Há pessoas de bem, de fato, mas eu vou usar essa expressão no sentido usual das redes sociais. Os homens de bem proclamam que os direitos humanos são para os humanos direitos. Frase contraditória, que eu ouvi várias vezes. Chamamos em filosofia isso oxímor, contradição em termos. Ou seja, se são direitos humanos, pertencem a todos os humanos. Nós temos que pensar que esses achismos, esses truísmos, que entram em conflito aberto com a vida de Jesus, que afinal, se alguém se deu ao trabalho de ler os quatro evangelhos, a frase é absurda. Jesus escolheu preferencialmente pecadores, desviados da sociedade. E fugiu dos doutores da lei e dos homens de bem da sua época. Jesus procurou as pessoas excluídas, os publicanos, as prostitutas, a adúltera, e disse que viera para eles e não para os que não precisavam de salvação. O cristão é definido pela palavra misericórdia, pela compaixão, pelo perdão 70 vezes 7, símbolo hebraico do infinito. E é o mesmo quando é necessário interromper a ação de alguém violento, pois cabe a um cristão interromper a violência de alguém, impedir um crime, deve fazer por amor, por vontade de ajudar, por ser diferente do criminoso que ele condena, porque se ele agir como criminoso, ele passa igualmente a ser esse criminoso. Odiar o pecado e amar o pecador, fórmula medieval complexa e muito interessante. Eu odeio que você seja um ladrão, porque roubar é errado, fere aos princípios básicos da sociabilidade. Eu odeio que você roube e vou fazer de tudo dentro da lei e dos direitos, para que você pare de roubar, porque é errado roubar. Porém, eu não te odeio, porque você é um ser humano. Preceito medieval que foge a nossa ideia de bandido bom e bandido morto. Porque bandido bom e bandido morto é uma frase do paganismo. É uma frase daqueles que não conheceram a Jesus. É frase de um romano sem batismo, de alguém que jamais teve contato com o evangelho e desenvolvia a ideia de que a justiça é a punição e a eliminação de quem eu considero desviante. O curioso não é a incoerência natural de todos nós, de mim, de qualquer pessoa, mas é afirmar a violência em nome de Jesus. Isso é o mais extraordinário. Ou seja, eu uso o evangelho e uso a vida de Jesus, a quem eu digo seguir, para defender a violência, a tortura, a pena de morte e a destruição das pessoas. Adapto Deus ao meu universo moral. E aí o Deus customizado tem seu aspecto mais trágico. Faço Jesus defender a pena de morte, sendo que ele sofreu a pena de morte. Defendo a tortura em nome do bem, quando o supremo bem foi torturado. Excluo pessoas que não mereceriam a misericórdia ou a compaixão em nome do Deus da misericórdia.